Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje o vlog vai ser diferente. Vocês vão me acompanhar um bocadinho na rotina da manhã, na rotina da noite, no que toca à skincare, aos cuidados faciais. Visto que está a calor, não sei quando este vídeo vai sair, mas a verdade é que no momento em que eu estou gravando este vídeo, já faz calor há vários dias, há mais de uma semana, então a pele já requer cuidados especiais, diferentes. Eu já comecei a estar ao sol, então eu venho partilhar com vocês os produtos que eu ando a usar para manter a minha pele saudável, não é? Dentro do possível, até porque a minha pele também não é muito exigente. Se vocês tiverem exigências, se a vossa pele for diferente, exigente, com acne, o que quer que seja, procurem aconselhamento profissional. Eu estou aqui a partilhar com vocês aquilo que eu faço do ponto de vista do utilizador, não é? Eu gosto de experimentar coisas diferentes, estou sempre a procurar marcas diferentes, a testar outros produtos, por isso eu sou mais ou menos uma cobaia no que toca uma pele normal. Por isso eu vou partilhar tudo com vocês neste vídeo. Vamos começar agora com a rotina da manhã. Eu de manhã não costumo lavar o rosto, normalmente aplico só, passo só um tónicozinho para limpar a pele. Neste caso estou a usar este tónico calmante da Bavária, é um tónico de aloe vera, diz que é calmante, que limpa as impurezas, que mantém o pH da pele e que remove, pronto, que faz assim uma limpeza suave. Eu gosto de passar só tónico de manhã porque se eu lavar o rosto duas vezes ao dia eu sinto a minha pele mais seca e a repuxar e não há necessidade. A única coisa que eu quero fazer é tirar assim uns produtos que eu apliquei na rotina da noite. Quero retirá-los, deixar a minha pele mais livre e desimpedida para aplicar novos serums e tudo mais. Então não precisa de uma limpeza muito forte. E vocês, espero que tenham visto o vídeo com os produtos terminados. Eu fiz um vlog recentemente com os produtos terminados. Lá eu partilho muitas coisas de skincare que chegaram ao fim. Estas coisas que eu vou mostrar hoje vieram substituir essas que terminaram, obviamente. Então espero que vocês tenham visto este vídeo e que tenham gostado, está bem? Eu vou deixar na descrição para vocês verem. E também vou ver se encontro e se deixo na descrição. O último vídeo deste tipo que eu fiz quanto à minha rotina de skincare matinal e noturna. Acho que foi no inverno, por isso faz sentido para vocês verem as diferenças. Agora eu vou aplicar este sérum da Revox. Eu comprei este sérum na Primor e é um sérum com vitamina C. Este sérum com vitamina C vai deixar a pele mais luminosa, vai evitar que a pele oxide e vai deixar a pele mais livre de manchas ou danos solares. O que é ótimo, então, para esta altura, porque uma pessoa expõe-se mais ao sol. Mesmo que não se exponha especificamente ao sol, passa mais pelo sol, está mais calor, mais luz. Então é bom usar um sérum específico para esta altura e evitar as manchas provocadas pelo sol. Eu passo este sérum em todo o rosto. É um sérum que até é bem bonzinho, espalha muito bem. Gosto bastante dele. E eu tenho-me sentido bem. Pronto, sinto a pele hidratada, viçosa, bonita. Há certos produtos de skincare que a pessoa não sente o efeito de imediato. Apenas sente o toque, a textura, o viço. Mas isso é algo superficial. Os cuidados que nós temos com a nossa pele é algo que se vai sentir a longo prazo. E eu sinto que muitos destes cuidados, muitos destes espaços, como já os faço há muitos anos, sinto que a minha pele mantém-se bonita, continua bonita ao longo dos anos. Então eu acho que tenho feito algumas escolhas adequadas para mim. Depois de aplicar o sérum, vou aplicar o creme de olhos. Eu acho que é o produto que menos varia aqui nas minhas rotinas de skincare. O creme de olhos que eu uso é o Substiana, da La Roche-Posay, que é um creminho de olhos bem bom. Eu gosto muito dele. E eu costumo também comprar no site Primor, mas existe em qualquer farmácia. E eu não poupo no creme, até porque ele absorve relativamente rápido. Então eu não poupo. E reforço sempre aqui o canto interno e o canto externo. E depois espalho entre os dois. Faço sempre isto. Coloco o que sobra no dedo, passo por cima. Estou a ver? Não sei se faço a forma mais adequada, estou a perceber. Mas eu não carrego com o dedo. Não faço assim um esforço. Quando vejo que o creme está a secar e a ser absorvido. Já não insisto mais. Percebem? Deixo assim. Uma camadinha fininha. Estou a ver? Eu acho que se nota o vício à volta dos olhos. Eu gosto muito deste creminho. Eu acho que os meus olhos, neste momento, já estão a precisar de um cuidado um bocadinho mais avançado, no que toca creme de olhos. Mas este creme de olhos ainda vai durar um tempo. Por isso eu vou continuar a utilizá-lo. Agora, de dia, andam a usar este creme aqui, que é da Prozis. Este chama-se Time Lifting e é o Day Cream. É um creme que tem ácido salicílico, que é um produto que vai deixar os poros mais limpos com o tempo, com o uso regular, vai deixando os poros mais desobstruídos. E é um creme que diz que também vai combater as rugas. Tanto é que é da linha Time Lifting. Então eu acho que é um creme de dia muito bom. Olha só, é super espesso. Eu acho que é muito bom. Tem uma espalhabilidade espetacular. Eu acho que até pus demais, porque eles falham-me muito bem. A embalagem é riqueza. Vocês têm desconto lá no site, vocês sabem. A embalagem é riqueza. O cheiro é muito suave, para quem tem problemas com produtos com demasiado cheiro. Eu acho que uma pessoa normalmente gosta de um creme com cheirinho, porque sente-se mais rica. É toda uma experiência, não é? A espalhabilidade, a textura que a pele fica depois de espalhar, o cheirinho durante a aplicação, não é? Tudo ajuda a que uma pessoa goste mais do produto. Mas o cheiro é agradável, mas é muito imperceptível. É preciso mesmo uma pessoa encostar da nariz para sentir o cheirinho doce. Então é quase nada. Vou esperar que isto seque. Estão a ver? A minha pele está super viçosa. Vamos esperar que este creminho seque, que a pele absorva. E depois vamos aplicar o protetor facial, protetor solar facial. É indispensável, não é? Mas vocês usarem protetor solar todos os dias, em todas as épocas do ano. Mas, em especial no verão, é mesmo necessário que seja uma proteção solar bem potente. No caso, eu uso este Biore, que é o Atari Gel, que é um... não tem textura de gel, nem sei porquê que diz gel, mas tem uma textura meio aguada, bem líquida e bem sequinha. Quase imperceptível na pele. Não mudem nada a textura do resto que puseram aqui. Então, eu gosto muito deste produto. Para além de ter muito produto, 90 ml. Tem um preço muito justo por 90 ml. Eu compro no Ebay, eu vou deixar o link aqui em baixo do vendedor onde eu comprei. E é muito bom, muito bom. Lá está. Principalmente por não mudar a textura da pele. Então, é um creme assim, fluído, estou a perceber. Eu não poupo creme. E espalho assim nas mãos. Normalmente eu aplico, arrastando um pouquinho, mas... Quando o creme começa a absorver, eu começo a dar batidinhas. Para não... A minha cara parece branca. Mas não vai ficar, não se preocupem. Este é só enquanto o creme que eu estou a colocar agora. Portanto, o celular não é absorvido. Eu faço assim também. Eu gosto dos olhos, na pálpebra. Aplico em tudo. Tudo tem que ter muito portanto solar. Não se esqueçam também de passar nas costas das mãos e no pescoço. Está bem? É um hábito que eu às vezes me esqueço. Passar nas costas da mão. Mas passem sempre. Esta é a minha rotina de cuidados faciais matinal. Espero que tenham gostado da minha rotina matinal de cuidados faciais. À noite eu volto com uma nova rotina. E é muito engraçado porque depois eu vou explicar-vos melhor. Mas a minha rotina, que antigamente era matinal, passou para a parte da noite. E há toda uma explicação e um motivo para isso. Por isso, espero por vocês à noite para ver a minha rotina noturna. A rotina da noite, que vocês podem ver na ideia de dia. Mas a rotina da noite começa com a desmaquilhagem. E é isso que eu vou fazer já. Vou tirar esta maquilhagenzinha. Porque já fiz as gravações de hoje. Daqui a pouco vou lanchar. Já não há a menor necessidade de eu estar maquilhada. E então eu vou tirar a maquilhagem rapidamente. Não faz parte do vídeo, na verdade. Porque eu vou partilhar com vocês mais alguns produtos novos, se quem quer, quando eu usar no momento. E não tanto a rotina da desmaquilhagem, porque não muda tanto assim. Normalmente eu uso uma toalhita desmaquilhante. Às vezes eu uso óleo desmaquilhante. Mas isso normalmente acontece com mais frequência no inverno. Curiosamente. Então vou usar uma toalhita desmaquilhante. Estas da Nivea não são assim as minhas preferidas. Não são. Mas só as que eu tenho em um momento. Utilizo esta toalhita para tirar. E depois um desmaquilhante qualquer. Pode ser uma água micelada, pode ser um desmaquilhante. Uso esse desmaquilhante para tirar melhor a maquilhagem. Mas uso esse desmaquilhante diretamente na toalhita. Mesmo que suja, não faz mal. Percebem? Então vamos tirar a make. E garantir que a pele fica bem limpinha para depois receber os produtos de Skincare Noturnos. Agora que já lavei o rosto, basta passar um tónicozinho. Para garantir que todos os cantinhos da pele estão bem lavados. Eu vou usar um restinho deste produto aqui. Que entretanto já apareceu num vídeo de terminados também. E terminamos assim a desmaquilhagem. E podemos dar início à rotina de Skincare Noturna. Tal como já vos disse, ainda não é de noite, não é? Eu é que tirei a maquilhagem já. Já vou fazer a minha rotina de Skincare. E deixar a minha pele pronta para a noite. Porque já não faz sentido estar maquilhada. Não faz sentido estar sem maquilhagem. E não ter produtinho nenhum a cuidar da minha pele. A tratar a minha pele. Por isso vou já fazer a minha rotina de Skincare Noturna. Também já estamos na hora de lanche. Daqui a um passinho já estou na cama. Que não tenho de estar. Então vamos fazer a rotina noturna. Normalmente nesta altura em que já está a chegar o verão. Eu tento repor a hidratação que provavelmente a pele vai perdendo ao longo do dia. Porque o tempo está mais úmido. Múido não. Seco. Assim que é. O tempo está mais seco. O sol está mais forte. Então a pele pode secar com mais facilidade. E às vezes nós achamos que a pele não está mais seca. Porque às vezes suamos mais. A pele fica mais oleosa com o sol. Mas isso não é sinónimo de hidratação. Isso é sinónimo de suor e óleo. Não é hidratação. Não é água. Então é bom durante a rotina noturna nós repormos a água que a pele perdeu ao longo do dia. Então é isso que eu tento fazer. Durante o dia. Na rotina matinal. Como vocês viram. Vitamina C. Para proteger o pele contra os danos solares. Proteger com o solar e tudo mais. Hidratante sim. Mas um hidratante normal. E à noite. Como vocês vão ver. Ácido hialurónico. E tudo mais. Então vamos. À rotina noturna. Que começa com esta argoinha termal. Que é da La Roche-Posay. Mas pode ser qualquer água que vocês prefiram. Eu ando a intercalar estes dois ácidos hialurónicos. Ambos são da Prozis curiosamente. Este aqui vocês já viram inúmeras vezes. É o colágeno para o rosto e pescoço. Que tem ácido hialurónico. Tem silicone orgânico. E tem colagênio. E este aqui. Que é o Time Lifting. Que eu mostrei recentemente no vídeo de unboxing. Eu já experimentei algumas vezes. E de vez em quando uso. Porque realmente ele é potentíssimo. É um ácido hialurónico que tem mais espesso. Que deixa a pele com um toque aveludado assim impecável. E como vocês nunca me viram a usar. Creio eu. Eu vou usar este hoje. Então vamos tirar uma ampulazinha. Isto também é ótimo para transportar. Imaginem. Viajem. Vão para qualquer lado. Levam as ampulas perfeitas. Assim o número certo. Para os dias que vocês vão ficar fora de casa. E assim garantem que o vosso sérum é utilizado com segurança. E podem transportá-lo de forma muito leve. Então é muito, muito bom. Por vários motivos. E estou a gostar muito dele. Agora. A minha água termal já secou. Mas eu já vou repor. Antes de passar o ácido hialurónico. Eu gosto de passar o ácido hialurónico com a pele úmida. Olhem. Estou a abrir aqui a ampula. Vocês estão a ver? Olhem só. É mais espesso que o ácido hialurónico normal. Tem assim um ar translúcido. Mas é bastante produto. E nós vamos. Então aplicar assim a água. E aplicar o ácido hialurónico para o rosto todo. E lá está. É mais espessozinho. E sentimos logo a velocidade na pele. É instantâneo. Muito bom. Não esquecer. Aqui a parte. Abaixo das sobrancelhas. A testa. Aperto das orelhas. E pescoço. Vão ver? Assim. O creme de olhos. É o mesmo que eu usei de manhã. E o creme que eu vou usar em seguida. Adivinhem qual é. Vocês já sabem. Há coisas que não mudam na minha rotina de skincare. Quer de inverno. Quer de verão. O ano todo. Ao longo dos anos. Um desses produtos é este. Que eu já mostrei de manhã. Que eu gosto muito, muito dele. Embora precise de outro mais potente. Como eu já disse. Como eu já expliquei. E outra coisa que não muda. É o creme Ben Amor. Obviamente. Então eu vou usar Ben Amor. Quando estes produtos aqui que eu estou a aplicar. Se caem. Provavelmente eu vou aplicar Ben Amor. Mais à noite. Já de pijama. Vamos usar um protetor de lábios também. E vamos fazer outra coisa. Muito importante. Que eu também tenho feito todas as noites. Que é. Um serum para. Pestanas. Este serum. Faz alguma coisa Karina? Eu sinto que sim. Sinto que as deixo durinhas. É o que eu sinto imediatamente quando utilizo. Deixa as pestanas bem durinhas. Fortes. E. Eu tenho sentido que elas não andam a cair. Nada. A partir. Zero. E a cair. Zero. Então sinto que elas estão a crescer. De forma mais protegida. Isto não. Eu sinto que não ajuda propriamente a fazê-los crescer. Mas ajuda a que as que estão a crescer. Não se partam. Não caiam. E tem este nome aqui. Que eu não consigo pronunciar. É assim. Estão a ver aqui? Normalmente coloco o creme Ben Amor pouco tempo depois de passar o serum. Hoje é que desmaquilhei cedo. Levei o rosto cedo e tratei a pele mais cedo. Não é? Mas normalmente isto é tudo mais seguido um bocadinho. Agora são quase oito da noite mas continua esta claridade. Isto é tudo luz natural. E o quarto continua assim meio caótico porque. Porque foi toda a tarde nisto amor. Toda a tarde. Mesmo depois de desmaquilhar. Vou utilizar este serum para lábios. O Lip Cat Booster. Que é da Essence. É muito bonzinho. Eu gosto muito deste produto. Deixar os meus lábios muito bons. Muito macios. Muito hidratados. Eu venho sendo uma embalagemzinha que tem um aplicador pincel. E utilizo Ben Amor no rosto todo e pescoço claro. Porque eu gosto muito deste creme. Inclusive ele está mesmo a acabar. Porque é que ele não fez parte do vídeo terminados. Que eu gravei hoje. Não lembro se é. Mas é isto. E a minha rotina de skin care termina. Assim. E é verdade amor. Este creme é bem espesso. Tem uma textura de pomada. Um cheiro estranho. Mas é um creme maravilhoso. Que uso há muitos muitos anos. E que deixa a minha pele assim impecável. Parece que a pele fica grossa. Elástica. Hidratada. Espero que tenham gostado deste vídeo amor. Não se esqueçam de. Subscrever este canal. Para não perderem os próximos vídeos. Subscrevam. Para não perderem vídeo nenhum. Perceberem sempre quando há vídeo novo. E para não precisarem procurar o meu nome. Por essa internet. Assim. Recebem as notificações de vídeos novos. Assim que eu posto. E sigam também o Instagram. Eu vou deixar o arroba por aqui. E o link na descrição. Para vocês clicarem e seguirem. E eu por lá mostro sempre. Suponha do que está a acontecer. Os produtinhos que eu estou a usar. O que é que eu ando a fazer. A comer. Tudo. É isso amores. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um beijo enorme. E até ao próximo. Tchau. Tchau. Tchau.